O Brasil ganha uma nova plataforma para rastreamento de plástico, promovendo a maior reciclagem. Conta essa história para a gente, Eitan, tudo bem? Opa, tudo certo. E aí, Felipe? Tudo certinho. Então, falar um pouco sobre essa plataforma. Ela foi desenvolvida pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e pela Associação Brasileira do Plástico, a Biplast, como ela é mais conhecida. É interessante que essa plataforma teve um certo reconhecimento já. Ela foi reconhecida pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, e foi apresentada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima brasileiro em alguns eventos internacionais já. Houve o lançamento agora, recentemente. Ela estava em fase piloto anteriormente. Depois eu conto alguns números também sobre essa fase piloto. Mas qual é o objetivo dela? Como você disse, é promover a reciclagem e a recircularidade, contribuindo, então, para a economia circular. Ela contribui para compromissos e metas individuais de marcas, elaboração de projetos e políticas públicas. Então, tanto o setor público quanto o setor privado, eles podem se beneficiar dessa plataforma. Por ser uma plataforma de rastreamento, ela também garante transparência, segurança jurídica e compliance para as empresas que optarem por participar do processo. A forma como vai ocorrer o funcionamento é via notas fiscais. Então, um reciclador ou um transformador, ele vai fazer essas emissões de notas fiscais, de notas fiscais eletrônicas, e via plataforma você vai saber onde surgiu o plástico, de onde que ele veio, para onde ele está indo, qual que vai ser a aplicação dele. Porque, lembrando que a reciclagem nem sempre é para o mesmo uso. Então, eu posso pegar um plástico de uma garrafa, por exemplo, uma garrafa PET reciclada, e utilizar para outros fins posteriormente. Essas notas vão poder ser rastreadas, então, desde a compra até a venda do produto final. E outro fator interessante também é que esse processo vai ser auditado por um terceiro. Então, isso acaba gerando um nível maior ali de transparência para o processo de uma forma geral. Não é somente o produtor falando, ó, eu fiz isso. Vai ter um terceiro ali que vai chegar e atestar, é, de fato, a empresa que passou por esse processo e tem toda a transparência aqui. Para as pessoas que não conhecem o Wellington, o Wellington é engenheiro químico. E o que você enxerga, Wellington, como o principal problema do plástico hoje? Eu acho que o principal problema do plástico é exatamente a falta de reciclagem dele, porque muitas empresas divulgam e colocam selos em seus produtos dizendo que o plástico é reciclável. Mas tem uma certa diferença entre o reciclável e o reciclado. Reciclável, a maioria dos plásticos vão ser. Reciclado, poucos plásticos são. Trazendo aqui alguns números para você, eu tenho alguns números a nível internacional. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em torno de 9% do plástico gerado globalmente é reciclado. 79% acaba em aterros ou na própria natureza, às vezes, as empresas... A gente sabe o que tem acontecido, tem poluição no rio, tem poluição em florestas, então acaba indo para a natureza, e os 12% restantes vão para a incineração. Então, é uma porcentagem baixíssima de plástico que é reciclado, e quando você gera essa recircularidade, você acaba também contribuindo para uma menor extração de recursos. Então, isso acaba sendo benéfico para o meio ambiente de várias formas. Então, a gente consegue, com um processo como esse aqui, melhorar todo o processo da rastrabilidade, vendo cada passo do processo e sabendo para onde que esse plástico está indo e como melhorar cada parte do processo. Isso. É essa a proposta desse programa. Então, eu mencionei alguns benefícios de anteriormente, o processo acreditado, então tem um maior nível de transparência, isso acaba, por consequência, gerando uma segurança jurídica, e uma segurança com compliance, que é o respeito e atendimento a normas, regulamentos, tanto leis obrigatórias, leis de fato, quanto regulamentos que são voluntários. Você vai ter uma garantia de reciclagem de resíduos, então, como é um programa para reciclagem e recircularidade, você acaba tendo esse benefício de desenvolver a sustentabilidade na cadeia produtiva. E agora, indo para alguns números que eu mencionei para você, o projeto foi lançado, então, oficialmente, semana passada, e anteriormente ele estava em uma fase piloto, em que eles estavam verificando a viabilidade, se as empresas iriam aderir, e desde o início do projeto piloto, foram verificados mais de 14 mil toneladas de plástico reciclado até agora, o que é um número considerável, não é um número muito alto, mas vamos lembrar que é uma fase piloto, então, é limitado o número de empresas e organizações que participam. Também, junto, você pode ver aí que esse site que você está mostrando é do próprio governo. Tem um outro decreto, sendo trabalhado pelo Ministério do Meio Ambiente, que vai exigir que as empresas comprovem que 24% do conteúdo dos seus produtos seja reciclado. Lembrando que existe uma outra lei, referente à Política Nacional de Resíduos Sólidos, que exige que 22% dos resíduos sejam reciclados aqui no Brasil. Isso é uma lei nacional aqui do Brasil, então, vale para as empresas que estão aqui. Quando a gente vai falar sobre empresas de fora, elas têm que atender outras legislações, mas aqui no Brasil é 22%, e o 22% inclui o plástico, mas também inclui metais, como alumínio, inclui papel e papelão. Eles também colocaram que a demanda estimada que esse programa estima para certificação é de mais de 558 mil toneladas de embalagens plásticas recicladas. Agora, trazendo alguns números nacionais, segundo a própria Abiplast, que é uma das organizações que eu mencionei ali no início que desenvolveu esse programa, em 2021, esse é o número mais atual que a gente tem, eu não tenho, eles não forneceram ainda o relatório referente a 2022 e 2023, foram gerados 1 milhão e 14 mil toneladas de plástico pós-consumo via reciclagem mecânica. A reciclagem mecânica, ela é um dos tipos de reciclagem, a reciclagem mecânica que a gente conhece mais que o processo dela, você tem o produto, ele é consumido, ele é jogado no lixo, daí tem a coleta seletiva, vai para uma estação de triagem, nessa estação de triagem, ele depois vai, passa por alguns processos mecânicos mesmo, daí o nome, que é a lavagem do plástico, caso ele esteja sujo, a reclassificação dele e transformar ele em grânulos. Os grânulos é o que vai ser, de fato, enviado para os transformadores, que são quem vão pegar esses grânulos e transformar em outros produtos, que de fato vão reciclar o produto. Segundo eles também, em 2021, houve geração de emprego para 3,16 catadores, que triam esse plástico para cada tonelada de plástico que foi reciclada. Então, a gente sai um pouco do escopo ambiental, que a gente mencionou anteriormente, sobre consumo de recursos, e o consumo social, sobre o consumo de recursos, sobre o plástico, muitas vezes ele acaba na natureza, e a gente entra na esfera social, então a gente vê que essa reciclagem também atinge as pessoas, tem um benefício para as pessoas, não somente para o meio ambiente ou para as empresas, que vão estar se beneficiando com sua própria imagem, mas os colaboradores da empresa e a sociedade e comunidades locais estão no desenvolvimento. Então, a gente vê essa melhoria numérica em diversos aspectos, né, Wellington? E o que você considera, então, que é uma evolução bem grande dessa plataforma? Eu acho bastante interessante a questão da rastreabilidade. Então, você sabe de onde está vindo o plástico reciclado, qual foi a origem dele, e você, por ser verificado por um terceiro, você acaba tendo uma confiança maior e tendo menos riscos para a sua empresa, né? A gente ouviu falar aí nos últimos anos sobre alguns escândalos que nós tivemos em relação a créditos de reciclagem, em relação a créditos de carbono. Sim. Então, isso acaba trazendo um pouco mais de confiança. Não só isso, mas o número que eu mencionei para você sobre a geração de empregos, isso é bastante benéfico, porque as empresas que fazem essa triagem e reciclagem do produto não são empresas gigantescas, são empresas pequenas que vão acabar beneficiando comunidades locais que também, muitas vezes, não são comunidades muito grandes. E não somente isso, mas ele também tem uma certa influência na questão da coleta seletiva, que não são todas as cidades que têm coleta seletiva, é algo que eu considero bastante importante, né? Porque para você reciclar, primeiro você vai precisar separar os materiais, saber para onde enviar o metal, saber para onde enviar o papel, para onde enviar o plástico. Então, essa, fomentando a reciclagem, indiretamente você vai fomentar também a coleta seletiva, isso vai melhorar a sustentabilidade das cidades no geral. Sensacional, muito bom. Wellington, obrigado pela notícia aí, e se você gostou desses novos conteúdos que a gente vem fazendo aqui na Eguim, trazendo todo o time para comentar sobre sustentabilidade, fica de olho aqui na descrição, que a gente tem uma série de conteúdos adicionais que sempre agregam na sua jornada aí rumo à sustentabilidade. E se você também gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal e curtir aqui também o material que a gente vem promovendo aí. Obrigado, Wellington, valeu. Até a próxima. Até mais.